A Ana Paula está no oitavo mês de gestação. O nascimento da pequena Rebeca está programado para o início de novembro. Até lá, a expectativa é grande. É muito bom sentir eles mexerem. É uma sensação maravilhosa ser mãe. Eu gosto, adoro ter o meu pequeno também, que a gente vive junto. Então, a expectativa está a mil. Apesar de estar tudo bem com a Rebeca, o auxiliar administrativo não deixa de se preocupar com os direitos da filha, mesmo antes do parto. Mesmo sendo gerado ainda, nem nascido ainda, então a gente tem essa preocupação, porque o mundo que nós estamos hoje, a gente não pode deixar de se preocupar. Então, a gente tem que pensar no futuro deles, preocupação antes deles nascerem, porque eles têm os direitinhos, os direitos deles, os deveres também. E isso já é garantido por lei. Apesar de não ter personalidade jurídica, o nascituro, ou seja, aquele que ainda há de nascer, tem seus direitos defendidos desde sua concepção. Esse advogado explica que eles são quase os mesmos de uma criança já concebida. O nascituro se considera hoje ainda, a partir da concepção, alguns direitos para ser entendidos. Por exemplo, o nascituro tem direito à pensão alimentícia. Desde a concepção, se for em juízo, o pai é obrigado a pagar a pensão alimentícia para a mãe. Quer dizer, o direito é do nascituro. Ele passa a ter todos esses direitos com o nascimento, mas isso já com uma previsão. Então, o nascituro hoje é como se fosse uma criança já nascida. Se no campo jurídico, o nascituro é defendido com unhas e dentes, no religioso não é diferente. Já na década de 90, o Papa João Paulo II instituiu a Academia Pela Vida, que visa tratar do tema desde o início até o final, ou seja, desde o nascituro até os idosos. Na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, o tema está em evidência na Semana Nacional da Vida, mas já se pensa em projetos futuros. A partir do ano que vem, a intenção é fortalecer um setor específico dentro da pastoral familiar para tratar da promoção, valorização, defesa da vida e da família. Vamos ter assim, com os dias, sempre mais, não estrutura material, mas pessoas humanas estudando e defendendo a vida também em nossa Diocese. Aliás, este tema já foi bastante comentado no país nos últimos meses, com a discussão do Supremo em descriminalizar o aborto em até 12 semanas de gestação. O projeto está parado e, para o advogado Sérgio Signore, não deve andar nos próximos dias. É uma discussão muito séria, muito grave, e eu tenho certeza que não é o momento. Nós vamos passar anos, se não décadas ainda, para nós comentarmos esse assunto, que não existe mais ambiente político para isso. e eu tenho certeza que não existe mais uma pessoa muito feliz. E eu tenho certeza que não existe mais uma pessoa que não existe mais em suas crianças, Obrigado.